Gente, tá chegando a hora, amanhã tem entrevista especial inédita com o nosso rei Daniel Djal. É isso aí galerinha, amanhã, fique ligadinho aí porque vai ser demais! Peca não, hein? Até mais. Daniel Djal também entrou na onda dos tiktokers e fez seu vídeo com o dancinha ao lado de Marcos Lima da Clínica Lotus. O momento é impagável e vale muito a pena ver. Daniel Djal parece outra pessoa. Olha só! Música Música E Malas Vianda mostrou que não é só bom de gogó não, viu? Ele manda muito bem também na cozinha e fez o almoço mostrando passo a passo. Olha só! E diz aí se o loiro tá aprovado. Cozinha pra gente não. Ontem a Andressa fez um arrozinho. Uns legumes legais, mas hoje sou eu. Eu gosto de cozinhando. Que você pode ouvir o som do meu coração, chamado por você. Essa música vai estar na minha live também dia 10. Ó, grandes sucessos que eu gravei aí nas antigas. Os meus primeiros sucessos, grandes sucessos de toda a minha carreira. Bom, já tá. Show! O vinho é o frango pré-cozido, ó. Que foi o Andressa que descobriu. Esse frango pré-cozido ele é muito bom, cara. Ele já vem quase pronto e a gente só coloca alguns temperos e fica maravilhoso. Aqui eu coloquei o tempero do Edu Guedes. Ele vem uma cor meio amarelada. Olha só! Tá vendo? Coloco esse temperuzinho aqui. Nesse estrogonofe. Aqui eu coloquei uma manteiguinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar. O alho. Tá. Só dar uma douradinha no alho. Depois eu coloco um tomatezinho. Às vezes eu coloco tomatezinho. Eu gosto que é de churro também. Um pouquinho de mostarda no... No... Estrogonofe. E aqui o frango pré-cozido já. Com o tempero do Edu Guedes, tá gente? Esse tempero do Edu Guedes é muito importante. Você colocar porque é diferenciado. Ele vem em qualquer lugar. Qualquer supermercado ele vem. É bem popular. E aqui deixa dar uma fritadazinha. Tomate. Você pode fazer o tomate ele... Ele... Batido, né? Assim. Como se fosse uma pasta. Mas eu gosto de fazer assim. E aí eu coloco agora um pouquinho de ketchup. Deixa eu dar uma pré-cozida aqui no tomate. Boto aqui um ketchup. Bem pouquinho de mostarda. E uma maionese também. Bem pouquinho de maionese além do creme de leite. Agora tem que ser maionese de ovo, viu gente? Daqui a pouco eu mostro pra vocês qual é. E aqui eu coloco... Um pouquinho de ketchup. Bem pouco mesmo. Nada muito. Só pra dar uma douradazinha. Um pouquinho de mostarda. Não... Mostarda menos. Vendo aí, galera. Stroganoff do Viana. E aqui a maionese. Agora a maionese tem que ser dessa aqui, tá? Com ovo. Essa é a melhor maionese que existe, cara. Um pouquinho aqui. Daqui a pouco o creme de leitezinho. Creme de leite sempre eu faço isso aqui, ó. De água. E... Coloco. Só vou colocar um outro porque eu tô fazendo só... Coloquei só um creme de leite. Porque, é... Eu tô fazendo poção só pra duas pessoas, entendeu? Comida muito rápida de fazer e muito barata, cara. Você compra o frango e... E isso é cortadinho assim. Comprar um creme de leite. E pronto. Já tá feito. E é um dos melhores pratos que tem. Às vezes eu coloco cebola, mas eu não comprei cebola ontem. Esqueci. Mas cebola é muito bom também, né? Pronto. E aqui tá aqui, ó. Deixa eu dar uma douradinha. Sempre de olho em fogo baixo. Ficou douradinho assim, ó. Aqui nas bordas, ó. Tá vendo? E essa panela, gente? Eu não usei óleo, não usei nada. Olha pra esse aqui, cara. Como ela é, ó. Ela não gruda nada, ó. Mesmo que a gente ache que aqui tá grudando. Olha só. Tá vendo? Sai tudo, ó. Bem rapidinho. Acredito essa panela. Aqui, ó como fica. Dá até pra ver a marca. Galera, terminei meu almoço. Bom, rápido e barato. Vou tirar uma foto aí pra vocês. Show de bola, tá vendo? Não acho que eu não demorei, sei lá, 35 minutos pra fazer. Então tá a dica aí. Estrogonofe com arroz branco, mais nada. Tá certo? Show! Já pronta. E a Andressa já deixou pronta a mesa. Ela foi fazer umas divulgações aí, uns trabalhos. Tá voltando aí. Ontem foi ela? Hoje sou eu. Pronto, eu não uso muito panela pra não melar. Eu só coloco, eu deixo o arroz onde foi escorrido mesmo. E aqui onde fica o estrogonofe, eu faço isso pra não ficar melando panela. Pra ficar bonitinho, entendeu? Show! Um vinhozinho. Depois eu acendo o incenso aqui. Pronto. Preto. Feito aí, ó. Barato, bom e rápido. Alguém vai aí almoçar comigo? Gostou do que viu, né? Ah, tenho certeza que sim. Se você quer ver essa entrevista completa e mais, você vai acompanhar aqui no nosso canal de Sarabelha. Clica em vídeos que você vai ver todas as novidades e as outras partes dessa entrevista. Que ela contou tudo e ela também. Não percam, vamos lá. Contamos tudo. Tudo e mais um pouco. Olha aí. Tchau.